Jesus estava colocado no sepulcro, mas elas ainda assim foram lá e compraram o azeite para ungir o corpo de Jesus, porque ela amava a Jesus, você vê que ela tinha o prazer de estar onde Jesus estava. Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou sete demônios, mulher que tinha sete demônios, todo tipo de demônios, Jesus expulsou, mas aquela mulher Jesus disse para o que? Olha, vai e não perde mais. Glória a Deus, Senhor. Aquilo que Jesus falou. Mas agora, ela estava comparecida, ela queria fazer mais e mais pelo Senhor Jesus, ia ungir ali o corpo dele, ia colocar o aroma ali, ia ungir direitinho, porque elas tinham amor. Queria nós que tivéssemos esse amor nos dias de hoje, essa preocupação nos dias de hoje. Você vê que, outra hora até eu mesmo, quando eu comecei, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu lembro que a reunião acabava dez horas, eu dormia para dez horas, ali nós íamos lavar trezentas cadeiras, toda reunião nós íamos lavar as cadeiras ali, limpar no mar direitinho, era aquele amor dentro da casa do Senhor. E hoje você vê que poucos estão lixando para isso, não estão nem ligando para isso, não querem nem estar dentro da casa do Senhor. Quanto mais é lavar, é limpar, tudo isso. Você deve perder o amor, diz ele hoje, mas nós temos que voltar a esse amor, Amém! Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus! Eu não digo aqui, não preciso até aqui, é rápido que eu faça aqui, eu digo às igrejas grandes por aí, e hoje ele está do mesmo jeito, hoje ninguém quer mais fazer nada.